. Aqui é uma parada para contar uma prosa. . 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 nós já tampou na estrada aqui, viu? Na frente é os porcão, minha vem avisar que está para frente os porcão Metei a corda neles Passar só pela presa Só